Tá aí, de volta com o nosso Você Bonita agora na TV e continuamos no YouTube. Quero agradecer toda a audiência do YouTube, a cada dia mais gente fazendo parte desse time. Muito obrigada pela confiança, obrigada por essa força que vocês estão dando nesse momento. Está sendo muito especial e a gente continua então com a nossa transmissão simultânea na TV e no YouTube. E bora então saber a dica. Olha, essa receita eu estava aqui contando para quem estava com a gente no YouTube. Um croquete de cenoura que eu acho que a gente pode aplicar para outros legumes também. Não tem farinha, não tem fritura e fica crocante. Quem vai ensinar para a gente é ela, que é digital influencer, que arrasa também nas redes sociais com muitas receitas. Carol Fortemiller, bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem com você? Menina, adorei essa receita porque não tem farinha. É bem crocante, é fácil, poucos ingredientes, bem acessível eu diria. E dá para fazer com outros legumes, não dá? Dá sim, dá para fazer com abobrinha que você falou. Ai que delícia! Dá para fazer com batata. Batata também? Batata fica uma delícia. Quiabo, eu sou doida do quiabo, será? Dá, dá para fazer quiabo também. Também, então vai ser o nosso croquete. É uma brincadeira, então é um croquete só que de legumes, né? E a gente vai gastar bem menos também, né? É verdade. Vamos lá, lembrando que os nossos ingredientes agora estão todos no Instagram. Você vai entrar lá, já está tudo pronto, as meninas já postaram, o Juju já postou. Você entra todos os dias, então, os ingredientes, vocês acompanham lá no Insta para ficar tudo certinho. E aqui a gente segue já direto com a nossa receita. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Antes de a gente começar o preparo da nossa massa do croquete, para estar finalizando essa receita, a gente vai empanar ou na farinha de amêndoas, ou no pão integral triturado. Ok. Eu vou mostrar para vocês como eu faço esse pão, que é bem facinho de fazer, só é precisar de uma fatia de pão integral. Se você quiser, você pode tirar a casca, eu vou estar usando a casca mesmo, não tem problema. Vamos usar tudo. A gente vai colocar no nosso processador e a gente vai bater até virar um pozinho. Tá. Já vou deixar pronto, para depois a gente só... Aí cada um vai escolher com o que é empanar. A forma que a gente prefere. Tá. Bater rapidinho. Sobe fora. E já vou deixar aqui. Com o pãozinho vai ficar mais barato, né? E como a gente comentou até na primeira pauta, tem praticamente todas as casas, né? O pãozinho aí de forno e olha, fica bonitinho. Fica bonitinho. E fica bem crocante também, depois quando você lava no forno ou na airfryer, fica uma delícia. E outra, vai depender da qualidade do pão que a gente escolher, que a gente sabe hoje, tem muitos, né? Tem com grãos e tal, então ler um pouquinho ali do rótulo vai garantir a qualidade dessa farinha para empanar. É verdade. Vou deixar separado então. E agora a gente vai para a nossa massa do croquete. Ok. Para essa massa, eu estou usando duas cenouras. Eu já tenho aqui a cenoura cozida. Tá. Mas é só descascar a cenoura, cortar em rodelas, colocar na água fervente até ela amolecer. Vai ser em torno de uns 20 a 30 minutinhos. E aí a gente vai colocar no processador também, para virar um purezinho da cenoura. Ah, eu não entendi. Ela não fica, é que eu não abri ali, ela não fica inteira. Meu. Você poderia também amassar com um garfinho, porque ela está amolecida, mas para facilitar aqui, para ficar mais homogêneo, a gente vai bater no processador. Vai virar uma massinha. Vai virar uma massinha. Vai virar uma massinha. Vou colocar aqui no processador. E rende bastante, Carol? Rende em torno de umas 8 a 10 unidades. Ele é grandinho, né? É, depende do tamanho que você vai fazer, mas em torno de 8 a 10. Vou bater aqui de novo rapidinho. Sobe o sol. Vamos aproveitar e colocar na tela a tabela nutricional da cenoura. Olha lá. Cenoura é tudo de bom. Ela tem uma falsa impressão que a cenoura tem muito carboidrato, mas não tem não, gente. Olha lá. Em 100 gramas, 41 calorias. 10 gramas de carboidrato. Tem muita fibra lá, 2,8 gramas de fibra. Proteína, 0,9 gramas. E vitamina C, ó, bombando. 5,9 gramas. Muito legal. Cenoura é fantástica. E para consumir, 100 gramas também. Vamos combinar que vai ser a hora, hein? Pronto, já tá aqui. Se ficou algum pedacinho que não foi, não virou esse purezinho no processador, é só dar uma amassadinha com o garfinho, que como ela tá bem molinha, ela já fica toda amassadinha. Pronto. A gente vai colocar uma colher de sopa de azeite na nossa massa. Uma colher de chá de óleo de gergelim. Muda tudo, hein? Gostoso, muda. Dá um sabor bem especial. Nossa, e aroma. Ai, eu adoro. Se eu pudesse, eu daria várias receitas. Tá aí a gordurinha que vale a pena. Vale a pena. E é cheiroso, já tô sentindo o cheirinho. É muito gostoso. A gente vai colocar um dente de alho espremido. E põe tudo aí na massinha. Então quem vai trocar o legume, faz igualzinho. A abobrinha tem um pouquinho mais de água. Isso. O preparo da abobrinha eu faço um pouco diferente. Eu não cozinho ela. Eu faço com ela ralada. Ah, entendi. E aí eu dou uma douradinha. Só com ela ralada na frigideira, pra secar essa água que ela tem. Boa dica. Porque ela solta bastante água. Agora a gente vai colocar 100 gramas de farinha de aveia na nossa massa. E 50 gramas de farinha de amêndoas, pra dar um saborzinho. Como a cenoura, ela varia de tamanho, se ficar muito seca a massa, a gente adiciona um pouquinho mais de azeite. Se ficar muito úmido, um pouquinho mais de farinha. Vai adaptando. Mas aproximadamente são essas quantidades que eu usei. Porque tem que dar ponto pra você fazer o croquete, né? Exatamente. E a gente vai adicionar também o nosso parmesão ralado. Vão ser em torno de 4 colheres de sopa. Vou ralar na hora aqui. Não vai ovo. Não vai ovo. Ela é uma receita vegetariana. É. Porque vai o parmesão. Mas quem quiser tirar o parmesão, pode tirar. Tá. E vai ficar só sem o parmesão. Estão perguntando quando você usa, assim, você cita duas cenouras. Mas em média, quantos gramas, assim? De cenoura já cozida? É, porque tem que pensar ela já cozida. Isso, é. Porque ela modifica, né? A molécula, né? Olha, em torno de umas 250 gramas. 250 gramas. Dela cozida. E como ela é parte da massa, para o pessoal ter ideia, então estão perguntando, mais ou menos 250 gramas da cenoura já cozida. Aí a gente vai misturando aqui até a massa ficar homogênea. Tá. E a gente vai finalizar com um pouquinho de sal e pimenta a gosto. Nossa, que coisa boa. E pode congelar? Pode congelar. Depois que a gente empanar, pode congelar no freezer. E aí depois só tira para assar no forno ou na airfryer. Então fica um lanchinho bem gostoso também. Você também é viciadinha na airfryer? Eu adoro. Fica tão crocante. Olha, eu vou falar um negócio. Depois que eu descobri o vendido brócolis na airfryer, nada supera. Mas tem que ser congelado. Tem que estar congelado, não pode estar in natura. Aí tirou do freezer, ele branqueado, congelado. 17 minutos na airfryer. Fica crocante. Faz uma super diferença. Bom demais. Bom, nossa massa está praticamente pronta. Agora a gente vai formatar essa massa do croquete, passar na farinha e já levar para o forno. Ah, entendi. Tá. Poxa, é legal que não vai o ovo, né? Para quem não pode. E a gente acha que às vezes tem que colocar o ovo para dar liga, mas não precisa. Não precisa. Para essa receita, não precisa. A gente vai untar a nossa mão com um pouquinho de azeite. Tá. Eu estou usando o azeite porque a gente já usou ele como gordura na receita, mas se você quiser usar um óleo de coco, uma manteiga, Gui, também pode. Tá bom. Unta bem à mão. Pega uma porção da massa. Muito bom. Mais um pouquinho. Aí você faz o croquete do tamanho que você preferir. E você também poderia rechear esse croquete, se você quisesse com um cubinho de queijo. Ah, que delícia. Também fica gostoso, com um pouquinho de frango, desfiadinho. Tá, quem quiser inserir uma proteína, pode. Legal. O céu é o limite, né? Eu vou pegar o pratinho lá na mesa enquanto você vai empanando, tá? Tá bom. Aí, ó, não vamos perder nenhuma etapa. Olha lá, vai empanar no pãozinho que ela bateu, ensinou a gente, ou na farinha de amêndoas. Aí, veja o que você tem em casa para escolher. Ai, que bonito que fica, gente. Ele fica assim. Que gracinha. Nosso forno já está pré-aquecido a 180, 200 graus e vai ficar lá por 20 minutinhos. Certo. A dica é, se for com o pão que você estiver passando, 20 minutinhos. A farinha de amêndoas, por ser uma farinha, é um pouquinho mais, uns 30 minutinhos. Para ficar crocante. Vai ficar perfeito, vai ficar crocante. E se for no airfryer? 20 minutinhos também ou 30, ao mesmo tempo. Tá. E mesmo a temperatura também. Quer tirar o nosso? A gente coloca, vou tirar o gel nosso para a gente experimentar, então. Gente, uma graça, e dá para fazer de várias formas, mas fica bonitinho assim, né? Essa forma de apresentação, ó. Delícia. Aí, já deixei nossos pratinhos para experimentar, porque, ó, surpreendente. Esses ingredientes aí, esse dia friozinho, essa chuvinha, senhor, hoje está preguiça, hein? Nossa, você está curtindo o programa, então você não sai daí que daqui a pouquinho, já que está com a gente, olha lá, ela estava com saudades dela. Um beijo. Essa pauta é imperdível. Tendências, primavera, verão, de acordo com o seu biotipo. Meninas, mandem perguntas, que a gente vai arrasar, já, já, no Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Vamos ver, hein? Esse, então, foi no forno, não foi na airfryer. Isso. Tá. Aí, em casa... Aí, você me fala o que você achou. Vambora, vambora. Aí, em casa, vocês veem com o que vocês querem fazer. Vamos lá, que você vai experimentar junto comigo. Fechado. Venha, Carol. Agradecendo mais uma vez a turma toda do YouTube. Você sabe que agora você pode assistir o programa pelo YouTube, pelo site da TV Gazeta, pelo aplicativo e também na TV, né? Que é uma delícia. Bom demais. Estamos ao vivo todos os dias. Vamos lá. Eu gosto de fazer assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Ó. Ai, que bonitinho. Ele fica bem laranjinho. Vou fazer que nem você. Maravilhoso. Qual a chance de não... Cheio de temperinho. E essa textura... De bolinho. De croquete, não consigo falar. Ai, que delícia, Carol. Uma delícia, né? Nossa, Glaucia. E é facinho de fazer, você viu? O preparo é muito rápido de fazer. Eu vou testar com a abobrinha que você falou também. Que abobrinha... Fazer do mesmo jeito, sempre enjoa. Né? Bom demais. Deixa eu te agradecer, Carol. Você volta, né? Volto. As receitas da Carol são sempre assim. Poucos ingredientes. Práticas. E... Que dão aquela... Né? Aquela mudada no dia a dia pra gente comer de forma saudável. E lá nas redes sociais, ela como digital influencer, também coloca um monte de coisa bacana. Arroba Carol Forte Miller. Forte Miller se escreve assim. F-O-R-T-M-U-2-L-S-E-R. Arroba Carol Forte Miller. Você já acompanha todo o trabalho. Vou experimentar essa aguinha da Fuse. Aromatizada. Vou experimentar também. Você viu que bacana? Olha, folha de hortelã. Fatia de maçã. Tá lindo. Geladinha. Bem refrescante. Obrigada a você. Carol, fica à vontade, viu? Tá bom, obrigada. Se você terminar o seu, meu, vai pro meu camarim que o Murilo já tá ali esperando. Obrigada, beijo. Beijo.